E olha só, a gente falta pouco, muito pouco para o começo de um dos principais eventos do Noroeste Paulista, que é a Expo Arassatuba 2016. Ontem à noite o encontro trouxe mais detalhes da Expo, dá só uma olhada. Empresários e autoridades políticas participaram do evento realizado pela organizadora da Expo Arassatuba 2016. A diretoria do SBT Interior também esteve presente. O camarote Super Premium é o camarote oficial da Expo, com várias novidades, com uma estrutura renovada, uma decoração linda. Onde o pessoal, um espaço ali para quase duas mil pessoas. E o pessoal curte principalmente as baladas que acontecem pós-show, todas as noites. O encontro serviu ainda para divulgar a programação oficial da Expo 2016. Serão 13 shows que vão agitar os 10 dias de festa. Temos dias com dobradas de show, como Luan Santana e Jades e Jadson, como Tiaguinho e Matheus e Cauã, Padre Fábio de Mello, Maiar e Maraíza. A atração mais esperada está marcada para o dia 9 de julho, com o show do cantor Wesley Safadão. A Expo Arassatuba tem a promoção do SBT Interior. Lembrando que a Expo começa no dia 8 de julho e segue até o dia 17.